Olha, hoje tem projeto de usamento aqui do Sinti Bandeiras Tem projeto de usamento, e aí, beleza? Tudo certo, né? Leva a criança daqui a pouquinho ali, pra brincar com o Sinti Bandeira Se tem algum danoso, tem que comer lá Sinti Bandeira, aqui no brejo, viu, pessoal? Vizinha Santa Cruz de Capibari A igreja aqui, ó Pra meu amigo Bento Santos Olha, quem sabe tá se divertindo aqui no pula-pula Quem sabe tão se divertindo aqui, pra igreja Olha Acho que é a ação social hoje aqui, ó Hoje é domingo, né? Dia 31 hoje, né? 31 de julho O dom doce pra criança, pipoca Olha, o pessoal ali, ó Fazendo as unhas, cortando o cabelo Vocês fazem essa ação direta aqui? Despovoado? Todo mês a gente faz Não, por aqui é uma... Não é toda vez não A gente sempre faz uma vez por mês Uma vez por mês Toda vez é um pão de sal, não É um local, sabe? É um local, né? É isso Todo mês já é um cara Olha aí Isso aí, ó Tudo dá um doce, pipoca As crianças estão aqui no pula-pula E no Sinti Bandeira, viu? Olha Só tudinho aqui, ó Forte cabelo aí, ó Pra homem, pra mulher Manicura aí, ó Isso aí, ó Já que a família tá aqui, ó Vai pular também, ó Olha aí, ó Débora E Valentina Meu pai tá ali Minha irmã, meu tio Tio Zezinho Olha aí, ó Criançada que se diverte, viu? Ação social aí, ó Hoje é aqui no brejo, ó Olha lá As criançadas se divertem O palhaço desceu, pessoal Como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Desceu ali pra passar aqui na... A vizinhança Pra avisar o pessoal Pra as criançadas vindo, né? Quem queira cortar o cabelo, né? As mulheres que querem fazer as unhas Criançadas aí, brinca aqui, ó Não pula-pula Vou dar um doce Sai na hora as criançadas aqui, ó Olha Olha aí Tá bom, bora Tá bom, bora Olha aí Projeto deus na mente Fazendo... Criança contenta aí, pessoal Tá bom, bora Tchau 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 Tchau